Tudo bem com vocês? Estou com mais um novo canal. Espero que no episódio, né? No episódio, negócio de fazer um vídeo novo. Bom, e hoje como vocês viram tanto de vídeo que eu postei aqui no canal, bom, se você quer ver, eles assistam, mas tá de graça. Tá de graça os vídeos que eu tô postando pra vocês. Então, pessoal, lembra? Aquela continuação lá, que eu tinha feito uma criança há muitos anos, ainda não lembro. Bom, hoje vai ser uma igual daquelas lá. Tentei fazer um vídeo de continuação, vou só entrar, então. Aquela continuação com fias ficou muito da hora, se você quer ver aí agora no meu site de antebrugas. Bom, pessoal, com muitos pediram pra me trazer meu carinhão, meus sonhos, e hoje eu vou estar trazendo, prometendo um pedido de vocês. Com muitos pediram, não sei muita pessoa. Acho que eu tô cobrando de vocês ainda. Se não lembro. Bom, essa é a conta que ficou bem, é muito curtido, eu acho. Sem like, gente, pode ser. Vamos lá agora começar a fazer o vídeo. Demora pra te ligar, eu vou fazer um vídeo que não uso carinhão, não, né? Porque é muito, pra vocês. Com os seus seus, como é que eu não sei, vai, não sei o meu canal. Se você não quiser, que isso é legal, clica aí e faz comentários. E aí, né, quem ouviu, já tirei o vídeo, ok, eu não postei esse vídeo, eu acho. Mas, bom, vamos começar a ir com vocês. Beleza, vamos começar a ir com o meu armário. Peso, te dá um recorte, demora a mim. E já já eu volto com vocês, beleza? Opa, pegou meu jogo, bugou o jogo. Aqui, eu queria alguns carinhões aqui legais pra vocês estarem vendo. E se você, pois, não assistiu aquele vídeo lá, massa, que fiz, set, tá top, tá legal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Colorei o nosso amigão aqui, que é a nossa ajuda de colher. Acho que esse aqui é o outro. Cor, né, é cor mesmo, é cor. Opa, vou no jogo, ó, o jogo já tá metido, hein, é, era cor mesmo. Aqui também você vai colorir a parte da bota que vocês comentaram como que faz. Mas é bem fácil você fazer, viu, como se faz a parte da bota. Depois você vê que vai colorir essa parte de taninha, desmolou todas. Algumas não dá aqui, ó. Essa parte que eu mais gosto. Não, a tambaia, você nunca pode pintar ela. Porque se você pintar, fica feio. Então ninguém gosta disso, né. Deixa assim, branquinha. O preto sei lá. Mas enfim, vamos continuar. Depois que você fez isso, também tem outra parte, tem coruri aqui. Pronto, coruri todas as partes. A única coisa que eu vou deixar, a gente tem que coruri todo ele de corpo. A meta é de 25 likes. Preenchirinho inteirinho, ó. Decor. E pronto. Opa, as partes juntas. Que boi. Bom, então esse foi o nosso robô. Aqui que eu tô criando aqui. Você sente muito o celular, que ela foi mais bonita. É. Enfim, criamos nossas caninhas. Olha que legal. Fiz outro robô também. Opa, não tá aparecendo ele. Por que não tá aparecendo um robô? Não tá aparecendo um robô aqui, ó. Ele não tá mostrando a cara, beleza. Não foi mau, ó. Ele não tá aparecendo o rosto dele pra vocês verem. Mas beleza, vamos jogar ele. Jogar com ele. Tem uma parte aqui que ele vira, tem como a gente vê ele. A cena de frente tem como a gente vê ele. De uma parte tem como a gente vê ele. Você vê, tem como a parte. Tem como você vê o seu carinho aqui, ó. Você que tá gravando? Tá gravando sim, né? Tá gravando. Isso não é, tá. Opa. Bugando o jogo inteirinho mesmo. Eu vou sair de frente aqui. É aqui mesmo que eu vou mostrar pra vocês. Ele não mostra. Ele não joga isso que é bem engraçado mesmo. Carinha. E olha, eu não vou perder nenhum. Eu perdi nenhum, eu acho. Eu acho que eu não perdi nenhum. Vamos agora pra nosso segundo carinha aqui. Legal também. Eu acho que ele é o seu mais gostoso. Tem certeza, Rubi, que você vai apagar? Com certeza. Tá bom, então. Deve ser apagado mesmo. Tudo bem, então. Terceiro carinha é esse? Você não ia apagar o Ruzinho, então? Deve ser apagado mesmo. É só um tempo no posto, faz vídeo para o canal, eu não sei se é o posto. Eu escuparei, botar vídeo para o canal, eu não sei ainda. Ô, mano, Carinha, tá, muito obrigada. É só um tempo no posto, trai-tupar, eu não sei a outra coisa. É só um tempo no posto, eu não sei. É só um tempo no posto, eu não sei. É só um tempo no posto. attaching a tele aí e dera, eu não sei. É só um tempo no posto. Os próximos dois, tem muitos cabinhos que eu quero estar apresentando para vocês, beleza? Tem muito aqui as formas, muito legal que ele conhece aqui do selo agora. Tá muito legal isso que eu queria assistir e saber que tá muito legal. Pessoal, eu vou escrever aqui para vocês e já já eu volto para vocês ver como é que... Um, um barco eira a sua potência. Acom vai verificar que eleisar. Acom eu vou verificar um ennig aupesa. Oは aupesa daかった para os que regionais, forma de pointe com aude. Acom vai verificar os aupesa avestos? Ég verificar os aupesa. Essa ég verifica, ég verificar enclu aupesa. Hún gatil, verificar os aupesa. Menni aupesa, hún gaka til eftir. Það er vissi filmur hún í aðeinslega. Ef ég er vissi hann vera. Opa, opa, isto está gó, isto stagou. É, e coloquei-a! É, é, doi, deixa-me ver a próxima. Þegar eleva, vou filmar com o localês. É, doi, deixa-me ver a coisa, o chefe. É, doi, deixa-me ver com o Lanslí. Júlio vó, chapa, chapa, chapa! Terceira carinha, legal. Vamos para a terceira carinha desse personagem aqui, beleza? Vamos colocar aqui então as carinhas. E vamos para a terceira carinha aqui então. Vamos, isso também é um corto, eu acho. Espera aí, um. Um, dois, três, aqui ó. Tem muitos carinhas aqui legais para mim estar apresentando para você. Então só, né? Vamos continuar. Vamos continuar, hoje não é para mostrar todos os cuidados. Eu acho que você é o que sim. Se minha palavra estiver salvada, eu vou escrever sempre porque o cara ele é sonho, então. Eu escrevo sempre aqui, todos vão saber qual é o meu nome. Vai, sonho, caninha, ó, sonho, caninha. Escrevamos ali sonho, caninha. E vamos continuar jogando com o nosso amigo sonho. Eita, pô, esse carinha aqui não me limpo, é ó. Vim no sonho, pequeno, 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 pequeno. Pessoal, desculpa o carinha que está bugado aqui. Meu jogo já é bugado. Opa, achei o esconderijo. O esconderijo é esse cara que está aqui, o esconderijo. Não está esse esconderijo aqui, ó. Ah, tá. Aqui no esconderijo, não é. Tem um robozinho. Aê, achei o esconderijo. Olha como fica aqui no esconderijo. Uh, tem lá em cima. Ó, tá escuro. Opa, estamos aqui, não estou fugindo. Aqui não tem nada. Tem nada, aqui não cai então, né? Cai. Cai. O esconderijo. Beleza, acho que está curto. O vídeo já está quase acabando. Bom, vamos aqui então para o terceiro carinha da gente que eu tô apresentando aqui pra vocês, beleza? Opa, peraí, tem errado. É o nosso computador, eu sei que eu tô do lugar, mesmo assim a gente continua mandando ver no jogo, né? E a gente continua chegando no jogo. Esse é o último carinha, porque a gente tá bem curto, mas no próximo vídeo que eu for postar, eu trago a continuação dele, beleza? Ainda não tô com ele, é, eu já escrevi o tabugada pra vocês, mas nada a ver. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero que você tá ali, até a próxima. Então, pessoal, eu vou te fazer uma continuação aqui, mas aí o vídeo vai ter que ficar bem curtinho, eu tenho que fazer alguma coisa pra que o vídeo não fique pronto. Mas beleza, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.